Fala, galera, tudo bem? Tô aqui com a Ania Kim, Pereira de Sá, da Arena do Investidor, que dispensa presentações. É o cara mais calmo e são na sala ao vivo, em conflito com o cara mais estourado. A pessoa fala que eu sou jornalista de violência, de homicídio na sala ao vivo, gritando, batendo na mesa, etc. Vamos lá, Kim. E aí, cara, qual o seu operacional? Fala pra galera e por que você escolheu esse operacional. Fala, galera, tudo bem com vocês? Obrigado, Fragim, pelo convite e mais um vídeo. Bem, o meu perfil acabou sendo de curtíssimo prazo, porque eu descobri isso sozinho. Quando eu cheguei no mercado, eu cheguei muito mais com o conceito de montar carteira, de fazer swing trade. Porém, aquelas oscilações que aconteciam ao longo do dia, as variações intraday, aquilo que acontece nos tempos gráficos menores, 1, 5, 15, 60 minutos, acabavam me interessando bastante. E acontecia muito também de operações que, por exemplo, eu comprava em papel a R$10 no swing. Meu álvaro era R$13. Chegava R$12, eu não saía, voltava e tomava stop. Então, nessa analogia, eu pensava muito no que tinha acontecido no curto. Aqueles R$2 que eu selaram no curto prazo, por que eu não fiz dinheiro? Você deixou de ganhar. Além de não ganhar, você ainda perdeu no stop da operação. Exatamente. E aí, acompanhando os mentores que eu tive, que foram o Igor, o André e o Bo Williams, eu percebi que eles utilizavam muito no seu operacional as estratégias de day trade também. Então, eu comecei a gostar e comecei a testar. Aí, do day trade, eu descobri que eu tinha mais perfil pra fazer scalp, ou seja, um giro ainda mais rápido, operações ainda mais rápidas, do que propriamente dito day trade, que são operações que às vezes você fica horas posicionado. Já no scalp, não. Geralmente são segundos, poucos minutos, você já fechou uma parcial e depois dessa parcial, dessa redução, você já fica confortável pra com o saldo remanescente da operação, deixar correr e surfar a tendência. E isso acabou com aquele problema dos trades mais longos, das operações mais longas, não chegarem no meu alvo e acabar virando stop. Porque com a redução curta no scalp, a probabilidade acaba sendo muito grande de execução da parcial, o meu fôlego operacional maior e o meu psicológico passa a ficar o tempo todo mais tranquilo. E com isso, eu acabei ficando esse cara de gelo aí que você falou, que eu estava mais calmo. Porque a convicção é tão grande de que a parcial vai ser executada e quando essa parcial é de fato executada, poxa, operar sem risco a partir da parcial é algo que acho que a grande maioria deseja. Eu vou sempre falar, a gente está operando agora tranquilo, o pior cenário é voltar no 0 a 0, a gente sai fora. Exatamente. Outra coisa aqui, em quantos pontos você busca uma parcial geralmente e qual é o seu objetivo máximo também? As minhas operações de scalp, elas possuem no mínimo 60 pontos de redução parcial. Tem operação que eu faço com parcial mais longa dependendo da volatilidade, e do ponto que o mercado está rompendo. Se é um rompimento alinhado em mais de um tempo, por exemplo, um minuto está a favor do 5, que está a favor do 15, que está a favor do 60, e tem algo longo, com o mercado volátil, eu alongo essa parcial. Ontem, por exemplo, teve uma operação que a gente fez de 140 pontos parcial, e ela demorou menos de um minuto para dar a realização parcial. Aí é o melhor cenário possível. Exatamente. E aí a gente fechou a parcial, o restante ela foi para o alvo que eu pré-estabeleci de 250 pontos. Ou seja, em momentos de volatilidade, as minhas parciais, as operações, são com alvos maiores. Em momentos mais lentos, eu faço a redução com 60 pontos. Você estava até falando que, por ter a realização parcial, você fica mais aquele cara de gênero, mais tranquilão e tudo mais. Até porque, como você faz operação com um objetivo um pouco mais curto, o seu stop também vai ser proporcionalmente mais curto. Então, como você toma um revés, dois revés, claro que ninguém gosta de tomar lois, mas se você tomar um só, dois, acaba que não vai te machucar tanto para o resto do dia. Você consegue se recuperar facilmente com uma boa gestão de risco, um bom operacional. Perfeito. Você tocou no ponto importantíssimo, né? Eu trabalho com 60 pontos stop para as operações de scalp, eu posso errar três vezes. Se eu errar três vezes, eu atingir o meu limite do dia. Dá para o simulador, operar de lá, ou então para para analisar o que você... É o tempo todo no simulador, né? Pela condição de analista. Não, não. Digo os seguidores. Ah, sim. Mesmo com os meus seguidores, eu paro de operar, porque eu ensino eles que tem que ter esse limite, entendeu? Você é perfeito. Porque o dia muito ruim, isso quando eu era trader, acontecia também. Quando eu não parava e continuava operando, eu perdia muito nesse dia. E depois eu precisava de vários dias bons para conseguir pagar aquele dia ruim. Quando eu limitei o dia da perda e comecei a controlar isso de forma mais rigorosa, a estatística começou a funcionar. Porque aí você toma três, quatro, cinco dias de loss no mês, e os dias positivos você consegue fazer meta ou mais que meta, pô, o seu mês ficou lindo, entendeu? Agora, acontece muito e acontecia comigo quando eu tinha uma meta, por exemplo, de mil reais, o meu limite de perda era mil reais, tinha dias que eu me descontrolava e eu perdia quatro, cinco mil. Ou seja, precisava de quatro, cinco dias. Se você for pensar em número de pregões que a gente tem, você precisou, já consumiu aí. Exato, um quarto do mês. Então, você começa a colocar a estatística contra você, sem contar o psicológico. E nesse dia que você perde mais do que você desejava ou do que você pré-estabeleceu, no dia seguinte, você vem para o mercado teoricamente... Tremendo, todo inseguro. Ou pior ainda. Não inseguro, mas com a ideia de recuperar. Vou me vingar. Vou me vingar e aí o mercado ensina a lata. Você começa a operar impulsivamente, entendeu? Em qualquer ponto, ponto aleatório. Aí, cara, aí fudeu de vez, entendeu? Cara, outra coisa que você falou de impulso que eu acho sensacional também, que toda hora eu tento frisar isso na sala. Por exemplo, a gente está fazendo vários escopiezinhos, quatro gains seguidos, cinco gains seguidos. Direto na sala, levanto, vou beber uma água, vou tomar um café. A pessoa fala, pô, mas você está ganhando, vai parar agora. Vou parar agora para tomar um café. Não deixar o otimismo das operações passadas se transformar em segurança e esperança no próximo trade. Isso eu faço direto e eu sinto que isso dá muito efeito. Porque muita gente tem muito gain e aí acaba ficando corajosa e aí começa a entrar em todas as operações que vê e aí devolve. Ou então o contrário também é verdadeiro, né? Quando você começa a perder três seguidas você fica cabreiro, você vê a entrada, está tudo dizendo para você entrar, você não entra, aí você vê seria gain. E aí você psicológico vai mais fundo ainda. Agora nessa linha de perfil e de como estipular estratégia, eu sempre falo para quem está começando, por exemplo, acompanhando você, acompanhando eu, os demais profissionais do grupo XP, enfim, você consegue mensurar se aquela estratégia se encaixa ou não no seu perfil. e mesmo a gente gostando do curtíssimo prazo, no meu caso especificamente das operações de scalp, do day trade, propriamente dito, eu sempre aconselho o pessoal a não deixar de olhar para o médio e longo. Aquilo que você consegue extrair do curto, de repente você pode converter parte do lucro montando uma carteira interessante para médio e longo prazo, escolhendo boas empresas, seja bull chips ou algumas malcaps mais em conta que você considere que tem um potencial grande de rentabilidade. Então, não deixar de olhar para o horizonte mais longo mesmo fazendo as operações de curtíssimo prazo. É que no dia a dia eu prefiro esse modelo operacional. Para ser trader mesmo? Para ser trader mesmo, isso aí. Porém, eu sempre ensino o pessoal a pensar dessa forma. O lucro que você extrai daqui já resgata diariamente o que você ganha no day trade, separa, vai para uma aplicação que você vai escolher lá seja ela de curto, médio ou longo prazo ou começa a comprar empresas pensando em construção de patrimônio. Se você deixar o dinheiro do day trade na conta, o que acontece muito também é que no dia seguinte a sua margem é muito maior. Sim. E aí você se sente forte a ponto de falar hoje, eu tenho gordura, ontem eu ganhei 2 mil, então hoje, se eu perder 3, na verdade, ficou só mil para trás. Tem muita gente que pensa assim. Sim, perfeito. É o que não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Ah, não, vou perder dinheiro então. Não vou tentar arriscar mais porque eu ganhei muito ontem. Exatamente. Então eu costumo dizer para o pessoal que me acompanha, deixa na conta apenas o limite que você realmente tem para arriscar no dia. Aquilo tem que ser a margem do dia. Se você perdeu aquele valor, a sua conta nesse dia que ficou zerada, no dia seguinte você vai ter que fazer uma transferência para a corretora para você ter margem de novo para continuar operando. E isso faz com que você gerencie as suas operações, gerencie o seu financeiro, diariamente falando, de uma forma bem mais rigorosa. E eu particularmente gosto disso. E quando você falou de três, quatro operações, levanta para pegar um café, eu sou extremamente favorável a isso. Porque o que acontece de pessoas que ganham de manhã, continuam operando à tarde, está no loss, chamam a gente na sala, se for para a gente recuperar, me salva. Estava positivo um mil, agora estou pegando dois, ou enfim, até valores maiores às vezes. e com essa regra que eu criei no meu operacional, se eu tomar três stops, eu chego no limite diário, porém, se eu acertar três também, como a minha mão é calibrada para isso, eu também cheguei na minha meta financeira. Meta gain. Exatamente. Então, a partir dali, se eu vou continuar operando ou não, depende das características do dia, das características da semana, e o ensino pessoal a decidir se vai continuar operando, a pegar uma parcela da meta que você fez, ou seja, 10%, 20% dela, e arriscar para continuar operando. Vamos imaginar que você tem uma meta de mil, fez mil, está lá mil para frente, mil reais positivo. Quer continuar operando? Pega 200 reais desse financeiro, voltou para 800, pá, nesse dia você encerra com 800 reais positivo. Ah, não deu certo, você foi para 1.100, 1.200, 1.300, 1.500, ótimo. Aí, vai andar andando. Exatamente. Você pode criar também um plano dentro desse modelo mais agressivo, que é, fechou a semana um no positivo, na semana seguinte, ao invés de você trabalhar com a meta de mil, já vai para 1.100. Perfeito. Coloca um, dois contratos a mais por posição, enfim, calcula, faz esse cálculo, que vai ficar confortável para você, e já vai para uma meta de 1.100. Semana dois positiva, na semana três, a meta foi 1.200. Semana quatro, 1.300. Vai chegar no final do ano, esse cara começou com 1.000, se ele teve um ano regular, é claro que no meio vai ter a semana de loss, vai ter a semana que ele não vai conseguir evoluir de 100 em 100. O que é saudável, deixar claro que é normal. Isso faz parte, a gente toma loss, semana passada, por exemplo, eu tinha uma semana bem difícil, um mercado bem consolidado. É bem suado. Mas é um modelo que eu sugiro muito para quem quer trabalhar no curtíssimo, ou seja, para quem tem o perfil mais agressivo, você cria um plano onde o próprio mercado, à medida que você ganha consistência, você financia com o dinheiro do mercado sempre uma mão maior, uma meta maior na semana seguinte. Você pode fazer isso semanalmente, se for mais agressivo, ou mensalmente, se for um pouco mais conservador. pessoal, que prazer, hein, cara? Que aula, hein, cara? Muito bom aí, quinzão pessoal, espetacular. E vamos lá, sigam a gente na Arena do Investidor e no canal Educacional da Clear, corretora, Educa Clear, todos os dias, no meu caso, de 9h às 15h, e do quinzão, de 9h ao meio-dia, às 13h. Então é isso, pessoal, pra cima deles. Só aproveitar pra dar um recado, o pessoal que vai assistir no meu canal, vou deixar na descrição do vídeo aqui o canal do Fradinho, então se inscrevam no canal dele, acompanhem também o trabalho dele, fera nas operações de curtíssimo prazo, tô sentando ao lado dele e aí tem acompanhado com resultados consistentes e uma leitura ímpar sobre os preços. Então vai ficar na descrição do vídeo aí o canal do Fradinho pra que vocês se inscrevam lá e sigam essa fera também, galera. Tá um pouco surro do sol, porque eu viro tão pouco, né? É, esse ouvido aqui que é o ouvido que eu escuto você, eu vou ter que procurar uma ajuda pra ele. Eu vou fazer isso também, pessoal, vou colocar o canal do Kim aqui na descrição, mas todo mundo já conhece o cara, nós vamos, de qualquer forma, ajudar o amigo, beleza? Pra cima deles, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera.